Eu sou Paulo Celso da Silva, doutor em Ciências, área de concentração é Geografia Humana, sou professor na Universidade de Sorocaba, e a questão da fake news é complicada, porque a espetacularização da notícia faz com que ela de tão espetacular, de tão possível, seja verdadeira. Então a dificuldade que todos têm para lidar com as fake news está relacionada a essa espetacularização. Outra dificuldade na questão das fake news é o fato de que você tem uma rede grande de divulgação, que são as pessoas, então as pessoas não fazem, elas recebem, as pessoas, somos nós, as pessoas recebem uma notícia, se é de alguém confiável, passa para frente, às vezes nem abre, lê, só acha interessante a chamada, não sabe qual é o conteúdo. Assim, não existe uma verificação mais aprofundada, se é um órgão de imprensa, se é um estudo científico, então é repassado sem grandes problemas na cabeça das pessoas. Então a sensação que fica, como é uma notícia, não vai prejudicar ninguém, e não é verdade. O fato é que a fake news tem prejudicado bastante, tem complicado bastante socialmente, tem influenciado eleições, influenciado na maneira que as pessoas encaram os seus problemas, e um desses problemas é a pandemia, a questão de usar ou não usar máscara, de seguir ou não seguir a ciência. Então acaba virando uma luta social para conseguir avançar em coisas que poderiam ser mais simples, se o nível de informação e de formação melhorasse bastante. Claro que não é nada fácil, mas é uma luta, que todos temos que assumir essa luta. Então, muito obrigado, essa é uma luta da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news.